olá oi meus amores vocês lembram que eu falei que ia ensinar pra vocês fazerem essas unhas que as gringas usam no app vizinho lá no pretinho lembra? então eu esqueci de ensinar a vocês mas hoje eu venho trazer esse vídeo ensinando vocês a fazer essas unhas eu coloquei só as três pra vocês dê a cor do meu esmalte olha que lindo hoje eu tô de esmalte novo já fazia acho que duas semanas 15 dias que eu tava com aquele vermelhão lá mau acho que é mau esse é um lilás roxinho acho que é roxinho então gente vamos começar a fazer nossas unhas né aquelas unhas que as meninas usam no tiktok só que ao invés de eu fazer só as unhas gente eu faço o dedo inteiro porque eu não sei fazer só as unhas aqui aí eu faço o dedo inteiro tiktok mal acha que se cortar aqui ó aqui se cortar bem aqui ó acho que tá certo de deixar só a ponta das unhas né é que eu não inventei de cortar tiktok mal acha que tá certo tiktok tiktok espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje já deixe seu like você que não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho pra receber todas as notificações de novos vídeos que eu postar aqui então bora mostrar os materiais que eu vou usar pra fazer as nossas unhas tiktok 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 você pode também com folha de caderno mas acho que não vai ficar legal da não mostrar minha unha por causa da lista sabe da lista então acho melhor fazer em folha de sulfite, que é lisinha não tem listas vamos precisar também de durex sim gente, durex e muito durex para as unhas ficarem bem firminhas sabe para elas não abrirem durex vamos precisar também de tesoura tesoura para cortar as folhas e cortar o durex nós vamos precisar de lápis de cores lápis de cores isso mesmo a gente vai decorar as nossas unhas e vamos deixar elas lindas como se a gente estivesse decorando as nossas unhas a gente vai decorar o papel como se nós estivéssemos decorando as nossas unhas gente eu estou mostrando assim minhas unhas eu amei essa cor de esmalte aí a gente vai decorar deixar bem bonita então vamos começar bora lá então vem comigo então porque tem que ser na mesa tá porque aqui não dá certo vamos lá então né gente eu vou fazer assim gente eu vou fazer sem mostrar meu rosto pra vocês verem melhor tá bom eu vou pegar a folha de sovite vou pegar a folha de sovite no caso pra fazer 10 unhas a gente vai ter que usar é duas folhas e mais uma no caso né porque cada folha dá quatro unhas tá no caso essa folha de sovite vai dar quatro unhas você vai pegar essa folha de sovite tá e vai pegar essa ponta nessa nessa essa aqui essa ponta nessa aqui bem certinho assim dessa forma e vai dobrar tá você põe assim em cima da mesa e dobra bem dobradinho e faz assim pra deixar bem marcada bem marcadinho tá é vendo isso nós vamos dobrar a folha novamente de uma outra forma agora tá nós vamos dobrar ela ao meio ao meio da aí assim e a gente vai deixar bem marcadinho também aqui assim dessa forma assim dessa forma assim pra deixar bem marcado e ela ficou assim e a folha ficou assim toda marcadinha tá vendo cada quadrado desse vai ser uma unha pá o que que a gente vai fazer a gente vai decorar cada quadrado desse como se a gente estivesse decorando as nossas unhas vamos começar então eu vou desenhar qualquer coisa aqui só pra mostrar pra vocês como faz as 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 gringas eu vou desenhar umas bolinhas tá umas bolinhas aqui assim é só pra vocês ter uma noção tá gente mas vocês fazem o desenho que vocês quiserem fazer tá bom aí eu vou puxar essa lista aqui assim essa aqui eu vou fazer uma flor aqui esse meio tá vou fazer uns desenhos aqui meio rápido tá bom gente espero muito que vocês relaxem enquanto tô fazendo os desenhos nas minhas garras bom é uma unha já tá decorada não sei se dá pra vocês verem tá decorada mas eu preciso colorir mais né então eu vou passar aqui um lápis de cor só pra dar uma coloração pra ficar mais colorido né tudo que é mais colorido é mais bonito até a nossa vida quanto mais colorida for melhor é né então eu vou passar esse lápis pra estarmos em ponta deixa eu pegar o vermelho eu vou decorar mais essa unha gente pode fazer com canetinha também tá que vai ficar super 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 linda 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 eu vou fazer um sorrisco assim só pra ficar com mais cor mais vida olha já diferenciou né olha agora eu vou fazer qualquer desenho nas outras tá eu vou colorir ela do meu jeito aqui eu vou usar amarelo qualquer coisa que você fazer vai ficar bonito por conta das cores se você tiver canetinha é melhor ainda tá fica mais bonito ainda porque você sabe a canetinha querendo ou não ela dá mais cores né as cores são mais vivas elas se destacam mais as cores na verdade né olha na cor do meu esmalte eu vou usar o lardanga ai vocês se vocês quiserem fazer uma folha de caderno também dá tá gente só que daí vocês tem que dar um jeito de cobrir as listas né porque daí não fica legal né você fazer e não cobrir as listas do caderno aqui eu vou usar o verde verde esperança cada unha tô fazendo de um modelo diferentes desenhos não tão diferente mas eu tô mudando as cores tá gente ai eu vou pegar esse aqui é o marrom é o marrom ele pega bem olha ele pega 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 bem mesmo pronto eu já pintei os quatro quadrados deixa eu mostrar pra vocês os quatro quadrados uma unha eu enfeitei mais eu vou fazer quatro unhas só pra mostrar pra vocês como vai tá aí quando vocês for fazer aí você faz dez unhas você vai usar três folhas de papel sulfite tá bom agora o que que eu vou fazer eu vou recortar eu vou recortar tá os quadrados tem que cortar bem certinho tá gente pra dar certo se não não dá certo nas unhas tá aí vou cortar aqui olha aqui é uma unha duas unhas se eu tivesse pintado de canetinha ia aparecer mais né mas tá bom pelo menos dá pra vocês ver né como faz aí vocês tendo canetinha aí vocês capricham mais tá bom pronto as quatro unhas estão cortadas cada quadrado desse é uma unha tá agora vamos começar a divertir um pouquinho aqui eu vou pegar meu durex já vou procurar a pontinha dele porque eu sempre perco a ponta do durex gente pensa numa pessoa que perde a ponta do durex só só mesmo pronto vou deixar assim já preparado agora o que que eu vou fazer eu vou pegar aqui e vou enrolar não sei se vai dar pra vocês verem eu vou enrolando 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 aliás ela vai afinando sozinha mas as vezes você tem que ajudar tá bom aí a unha vai ficar assim assim olha aí você vai medir o seu dedo tá por exemplo eu vou fazer pra esse dedo no dedo dá pra você ajeitar direitinho olha essa ponta aqui tem que ficar mais fina que é a ponta da unha o que que eu vou fazer eu vou colar o durex sim vou colar o durex tá deixa eu cortar a pontinha aqui a minha tesoura já tá seca 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 vai vai ter algum erro aí da gravação mas eu vou colar o durex na pontinha só pra vocês verem tá gente mas vocês tem que colar o durex na unha toda tá pra ficar bem firminha eu vou colar aqui assim o dia que eu fiz a minha sobrinha ajudou aí pra fazer sozinha é um pouco complicado mas eu tô tentando tá gente porque como eu prometi então eu gosto de cumprir sabe aí bom dobrou aqui um pouquinho mas é mais ou menos isso tá aí o que você vai fazer você vai cortar aqui assim e dá uma ajeitadinha assim assim não ficou legal porque como eu tô fazendo sozinha o certo é fazendo as pessoas né aí vai enrolando o durex pra as unhas ficarem bem durinhas bem firminhas eu vou fazer a próxima tá pra ver se vocês entenderam direitinho tá bom é deixa pegar pontinha já do durex aqui deixar já assim e vai arrolar a próxima unha a próxima unha eu vou colocar nesse dedo aqui bom já tá pronta e aí eu vou enrolando assim então agradeço que vocês estejam gostando do vídeo não esquece de deixar seu like tá comentem compartilhem se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ative sininho pra receber as próximas notificações de novos vídeos que eu postar aqui tá bom agora o que eu vou fazer eu vou fazer nessa unha aqui pra fazer nessa unha eu vou dar uma aperturinha aqui pra eu poder colocar meu dedo pra eu poder medir né pra dar certo aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra outra gente eu espero que vocês entendam é um pouquinho complicado eu ainda não peguei o jeito de fazer sozinha tá essa unha como eu disse pra vocês minha sobrinha que me ajudou eu fazei olha agora eu vou cortar o dobrex cortar aqui tá aí só espero que não esteja som externo porque depois que eu termino de gravar o vídeo que eu vou ver que tal o vídeo pronto acho que essa vai ficar melhor assim deixa eu ver um pequim aqui aí olha é mais ou menos isso tá gente como eu disse pra vocês tem que rolar o dorex na unha toda aí você corta assim aí se você quiser decorar com perlas decorar com pedrinhas fica bem bacana bem legal bem bonita as unhas olha é essa aqui eu não gostei não gente não ficou boa essa ficou até mais ou menos olha aí se você decorar com pérolas imaginem onde eles traz pérola fica bem bonita as unhas aí também vai fazer uns sonzinhos legal né por conta das pérolas mas no momento eu não tenho agora tá aí vamos pra próxima se eu for a próxima a próxima vai ser pro dedo aqui você vai fazer assim tá e vai fazer assim olha só aí você vai olha que bonita que ficou essa mas pena que eu tô fazendo só assim tô conseguindo colar direito deixa eu ver aí vocês veem um jeito mais fácil de vocês fazer tá bom porque eu gente sou um pouquinho desastrada sabe então vocês veem direitinho como vocês podem tá fazendo as suas unhas tá bom aí aqui nossa já é um bramoto do durex na minha unha Jesus Cristo aí olha não vai ficar legal porque embramoto do durex aqui eu vou cortar outro tá tá o calor aqui gente deixa eu tirar a unha pra poder cortar dar um calor aqui que vocês nem imaginam tá chovendo tanto dependendo um minuto eu não vou cortar o vídeo a hora que os cachorros lá tem da gente ai ai aqui eu vou cortar eu vou cortar pronto 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 vamos ver agora aqui essa aqui falta só mais uma olha gente gente agora imagine essas unhas decoradas com pérolas é você pode colar qualquer coisa nelas sabe pra fazer sonzinhos no microfone eu vou fazer a outra corta que é a última ai ó eu sei que vocês gostam de vídeo longo mas vocês o meu relacionamento não dá pra postar vídeos muito longos sabe agora eu vou fazer protetã ou eu vou fazer pra esse dedo aqui pra esse dedo aqui vou fazer pra esse dedo aqui olha nossa essa ficou bem pontuda essa ficou bem pontuda gente deixa eu cortar aqui um pedaço do durex opa aqui ó esse durex que a Amanda deu pra mim tá servindo pra muita coisa gente só não posso deixar enrolar o durex isso isso pronto pronto agora eu vou colar aqui aí é mais ou menos isso tá aí eu vou cortar aqui pronto tudo agora eu vou colocar todas elas pra vocês verem como ficou tá gente mas vocês tem que decorar tá bom eu decorei mais ou menos só essa que ficou bem aí vocês decorem do seu jeito tá bom vamos ver eu vou tentar cortar mais aqui ó pra ver como fica fazer só as unhas porque gente na verdade eu fiz o dedo todo vamos ver como fica só a unha acho que eu vou fazer com essa que tá mais pontuda tá mais legal né ok olá gente como ficou ficou bem legal sua ponta da unha acho que tem que cortar mais ainda pra deixar sua ponta da unha oi gente não sai viu não cai e ainda mais se você colar o durex em volta não cai tá fica bem durinha olha bom gente espero que vocês gostaram do vídeo tá deixe seu like compartilhe se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho pra receber as próximas notificações e tchau beijos até o próximo vídeo bom descanso tchau tchau